Ongamgar napatai namaha, sharanangana A gente recentemente está com um estado de Ayurveda no Brasil que, felizmente, a gente está começando a entrar nessa discussão dos textos clássicos do Ayurveda, os sanhitazes, nigantus, etc. Puxado bastante pelo pessoal que está fazendo formação de Ayurveda nas universidades da Índia e tal, o que é bom, o que é muito bom, ok? Só que a gente precisa ter um olhar cuidadoso sobre o dogma do Charak Samhita ou o dogma do Ashtanga Hidai, ou o dogma disso ou o dogma daquilo, certo? Porque na Índia, por uma questão cultural, infelizmente, existe um processo de emburrecimento coletivo das pessoas seguirem os textos clássicos de uma maneira dogmática, falando está escrito na Bíblia, então eu não preciso contestar, ok? Veja bem, isso aconteceu no acidente, também não estou dizendo que todo indiano é assim. Eu acho que eu tive o privilégio de conhecer o Sanjaya, o Sanjaya para mim era um exemplo de um professor indiano que tinha a cabeça aberta para reverenciar muito o que estava escrito no texto clássico, mas também falar, epa, isso daqui hoje em dia talvez não esteja valendo mais. Um exemplo que a gente estava estudando do Ashtanga Hidai outro dia, é que ele estava falando lá, o vento que vem do leste, você não pode ficar exposto a ele. E aí a gente, pô, mas por que o vento do leste não pode ficar exposto a ele? Ele falou, não, é porque na Índia, no sul da Índia, onde isso foi escrito, isso machuca as pessoas, isso, sei lá, que nem no Rio de Janeiro ou no sudoeste, etc. Isso não é uma verdade absoluta. Ali tem verdades que são conjunturais e tem verdades que são atemporais. E, teoricamente, quando você está estudando isso, o professor deveria saber distinguir dentro daquele joio o que é trigo, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Nem tudo que está escrito num texto clássico do Ayurveda é válido para o que é hoje em dia. Dois, nem tudo que está escrito num texto clássico de Ayurveda é seguro. O que eu quero dizer com isso? O Tcharak Sanhita, que a gente tanto fala e tal, etc. e tal, o que a gente tem de fato dele é uma revisão de uma pessoa que pegou um texto que estava bastante arrebentado e cortou e fez umas emendas e tal e falou, agora dá para entender isso daqui. Ok? Então, é importante deixar claro que nesse processo temporal, aquilo que foi escrito foi perdido. O próprio Tcharak Sanhita, teoricamente, é um comentário do que o professor dele aprendeu com o professor dele. Ok? Então, teoricamente, o que o professor dele tinha como Tantra, o Agni Vesha Tantra, era muito maior do que o Tcharak Sanhita, que foi aprendido com Punara Vasu Atreya e esse daí ele nem tinha escrito ainda exatamente a coisa. Então, outro ponto é, existe um telefone sem fio nesse processo desse texto. E na medida em que você vai vendo, aprendendo a estudar o Devanagari e tal, você vê que a qualidade do que está escrito em Devanagari é muito corrompível. O Devanagari, ele é muito mais perfeito na forma oral do que na forma escrita. Na forma escrita, para uma letra virar outra, não custa nada, é só um ponto desaparecer. É que nem, eventualmente, você falar Kasa ou Sasa. Se aquela cedilha no ser desaparecer, às vezes um país muda para país. Certo? Então, esse processo de escrever e escrever o texto e tal, além do fato de que os textos se perdiam e eles ficavam intercortados e raramente tinha um texto que chegava robusto. A gente pode dizer que dos textos chamados clássicos do Ayurveda, que é o Tcharak Sanhita, o Susfruta Sanhita, o Cachapo Sanhita e o Ashtanga Hridaia e o Ashtanga Sangraha, que são, digamos assim, possivelmente chamados de textos clássicos, só o Ashtanga Hridaia e o Ashtanga Sangraha estão suficientemente bem preservados. Bem preservados quer dizer, aquilo que o autor escreveu, a gente tem uma confiança muito grande de que é o que chegou na nossa mão. Ok? E disso, pegando o que é o que a gente usa mais como estudo que o Ashtanga Hridaia, tem todo um problema que o que está escrito no texto clássico não é o que é para você entender. Ah, namasteu! Eu não falo um negócio desse. Quando você está anotando essa aula aqui agora, você dificilmente está anotando tudo o que você está entendendo, no geral. As suas anotações são uma coisa referencial. E entre uma linha e outra tem um parágrafo ou um texto imenso na tua mente, que você usa aquele Sutra, que você usa aquela linha para expandir ela. Ok? Então, de alguma forma, Ashtanga Hridaia, eles são linhas... Ó, precisa falar disso, 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 etc e tal. Ok? Mas ele não é um textbook, que é o que o ocidental tem como noção de como você aprende. Como é que você aprende? Tem o título, aí você tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o décimo parágrafo, etc, subtítulo, que seja, e continua, certo? O Ashtanga Hridaia é título, subtítulo, título, subtítulo, título, subtítulo, título, subtítulo. E se você não tem a capacidade de enxergar ali dentro, interpretar aqueles títulos e subtítulos, você vai achar que aquilo é o conteúdo. Dessa forma, mesmo Ashtanga Hridaia, que é o, digamos, o mais seguro de todos em termos de coesão histórico-temporal, ele não é desenhado para ser estudado como um livro-texto. Ele é elaborado para ser um recordatório, que nem você vai num índice, num livro, e, digamos, ele organiza a informação para você. O Ashtanga Hridaia, ele organiza um campo de informação e que, na maneira em que você vai recitando ele, e você vai fazendo isso em sânscrito, e você vai fazendo isso diariamente, o mérito da sua prática espiritual abre o seu canal de escuta espiritual para que os mestres espirituais que, de alguma forma, proclamaram aquilo e que escutaram aquilo da consciência primordial, reverberem no teu sistema, e você escute a entrelinha do texto, que é muito maior do que o que está escrito no tópico. Ok? Então, vamos pegar um exemplo. Kosta Kru Romridur Madhyo Madhyasetai Samayra Pi. Tem lá no meu série do Ashtanga Hridaia e tal, esse verso. que ele fala assim, existem três tipos de Kosta, que é um tema que a gente ainda vai entrar. Aquele que é ressecado e duro, aquele que é amolecido, acoso, e aquele que tem uma consistência mediana. Essa é a primeira parte da frase. A segunda parte é, tem um que é de consistência mediana e ele é saudável. Ok? Então, esse é o verso Kru. A maior parte das pessoas interpreta esse verso que o cocô do Kafa, agravado de Kafa, é igual ao cocô do Sama Agni. Eu discordo dessa interpretação. Eu acho essa interpretação incoerente com o que está escrito no verso anterior. Então, no verso anterior, ele diz, que a gente falou um pouco na sessão de hoje, três Agnes perturbados e um Agne saudável. Ele só tem um Agne saudável e tem três Agnes perturbados. No verso seguinte, ele fala, tem três costas e um, três costas perturbadas e um costa adequado. Só que ele usa a mesma palavra para o Madhya, para o do Kafa, e a mesma palavra para o Madhya do saudável. Então, por mais que o formato do cocô do Kafa tenha um formato de banana e seja parecido com o formato do cocô saudável, ele não é perfeitamente igual na medida em que o desequilíbrio de Kafa ou vai implicar com aquelas fezes em formato de banana e ele ficar um pouco mais discoso e sujar mais, ou principalmente a sensação de evacuação incompleta. A sensação de que evacuou, botou lá, não desfez na água, não sei o que e tal, mas a pessoa não está saudável. Porque o Madhya do Kafa não é o Madhya do, que é a mesma palavra, isso é só conjugação da palavra. Então, essa ideia de que a gente deve estudar o Ayurveda clássico para aprender Ayurveda pode ser uma senda bastante arriscada. E a ideia é, é muito fácil criar artifícios de linguagem falando porque isso é o sânscrito e porque eu estudei isso, etc. Mas pega um senso crítico, chacoalha aquilo dali. E você vai ver que aquela árvore, ela balança. Balança, gente, balança. Essa ideia de que deve-se estudar um Ayurveda indiano tem vários problemas. Tem um monte de erva que a gente não tem. Não estou dizendo que a gente não deva estudar o Ayurveda indiano. Mas a nossa proposta no Ayurveda é forjar o Ayurveda a partir do Ayurveda ancestral que a gente reverencia, aquele que faz sentido para a vida da gente. E não só do tipo, ah, porque está escrito no texto clássico, cala a boca, você não sabe o que você está falando. Ok? Muitas vezes os indianos falam, ah, mas qual é o esloka que diz isso? Eu falo para eles, cara, não me importa, o Ayurveda não está escrito em eslokas. Isso é um processo de dogmatização do Ayurveda indiano. De perda de contato com o Ayurveda interno e de carterada do Tcharak, de carterada do Sushruta, etc. Essas pessoas, elas não davam carteradas. Elas meditavam. Elas vivenciavam. Elas tinham respeito pelo Ayurveda que está vivo ao teu redor. E estudavam. E tinham reverência pelos textos que eventualmente estavam escritos ali, etc. Mas não era um dogma. Cada um tinha o seu processo de descobrir o seu Ayurveda. Você vai estudar o Ayurveda clássico lá no Tcharak, tem a discussão. Quantos raças tem? Tem. Um levanta e fala, é um raço. O outro levanta e fala, são dois raças. O outro levanta e fala, são três raças. O outro levanta e fala, são quatro raças. Tem um deles que levanta e fala que são seis raças. Mas é uma bagunça. Vai ler o Tcharak. Vai ver o Ayurveda clássico e você vai ver que aquilo é uma grande bagunça. No bom sentido da coisa. Bagunça no sentido de que aquele processo de formatação do sistema está em processo. O Tcharak não terminou o Ayurveda. O Ashtangaridaya não terminou o Ayurveda. Depois vieram outros autores. Tem o Madhavanildana, etc. Que fizeram com que o Ayurveda progredisse. Progredir no sentido de que ele se tornou mais abrangente. Não que ele negou os princípios anteriores. O Ayurveda é uma árvore que continua crescendo. E pra uma árvore continuar crescendo, ela não precisa negar o tronco anterior. Mas ela também não quer dizer que ela não possa ter um galho novo. Entende? Então questões de, por exemplo, se a pessoa fica com um ovato agravado porque ela dorme do lado do Wi-Fi, não está escrito no Ayurveda clássico. Se você não aprende a crescer a tua árvore de Ayurveda a partir daquela raiz ancestral, ela fica limitada num espaço-tempo que é incongruente com o que a gente vive hoje em dia. Ok? E tem muitas coisas que são escritas por um aluno de pós-doutorado, tipo o Tiaraki, que você pegar um material de pós-doutorado pra sentar pra estudar, não necessariamente vai te ajudar a entender aquilo que você está pensando em estudar. Ok? Uma pessoa que está entrando na faculdade precisa ler textos que sejam coerentes com o tamanho do capacidade de processamento do Agni naquele estado. Uma pessoa que está fazendo mestrado no mesmo assunto vai ter uma outra capacidade de processamento, doutorado e etc. Então, essa ideia do tipo assim, ah, a gente tem que estudar os textos clássicos, tem que estudar os textos clássicos, mas principalmente a gente precisa fazer com que o nosso Ayurveda faça sentido. É melhor o Ayurveda da vovó, que nunca soube do Tiaraki e sabe fazer um jejum de manhã e tomar um chá de cominho, do que um Ayurveda que estudou um monte de informação e aquilo ficou como informação na cabeça fritando e, na prática, deixou a pessoa neurótica. Ah, e por que eu não posso fazer oleação à noite porque o lótus do coração vai se fechar? Quem te disse que Riddai é coração? Você tem certeza disso? Quem te disse que saem dez grandes vasos do coração de fato? Você vai contar lá e vai arranjar umas vasos, mas será que é essa interpretação? Quem te disse que aqueles oito pontos dos Odias são gotas mesmo? Aquilo talvez sejam pontos. Aquilo não está explicado. Não existe um Ayurveda clássico independente de quem está te explicando ele. Então, se vai ter a leitura do Tiago Namastê, se vai ter a leitura do Hugues, se vai ter a leitura do Macedo, se vai ter a leitura do Vassantilado, vai ser uma leitura. Sempre o texto clássico vai ser uma leitura. E é importante a gente aceitar esse fato e falar, ok, é válido ter leituras. Mas são leituras. Eles não são uma verdade em si absoluta. Que você tem que fazer uma reverência e não questionar nada. O que é isso? O Ayurveda tem como essência um processo de questionamento. Um questionamento sincero e respeitoso, mas ainda sem questionamento. Ok? Tem alguém vivo na cadeira aí? Vamos todos ao mar. Comentários. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com que te responde por lá. Namastê. Shanty, 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 Hariyong. O um... Mantenha ele ligado em Namastê.